Então, para você que ficou interessado no nosso curso de coaching, o curso acontece aos sábados, aqui nas dependências da Unifeb, ele tem uma duração de 8 horas, é um curso com bastante vivência, teoria e prática, então é um curso dinâmico, uma experiência agradável, não é monótono, e a gente convida você para estar aqui conosco na Unifeb, realizando esse curso e vivenciando essa experiência de coaching. Venha participar conosco aqui na Unifeb.